Olá meus amores, sejam muito bem vindos ao meu canal com vocês que lá aqui para um vídeo sobre bases. Olá meus amores, sejam muito bem vindos ao meu canal com vocês que lá aqui para um vídeo sobre maquiagem, não, desculpem, sobre bases, bases. Grande dilema neste momento, nesta altura são as bases, principalmente por causa do verão e não só, né? O nosso rosto está constantemente em alterações, neste momento até tenho aqui uns hematomas, como eu gosto de dizer, né? Tenho umas manchinhas e tal, mas isso tudo é devido a minha... Não liguem, eu estou acordada desde muito cedo, então aproveitei essa hora calminha, que a obra do vizinho não está muito barulhenta e ainda não tenho a casa agitada e tal, para aproveitar, gravar este vídeo e tentar editar também. Prontos, o que eu ia dizer? Eu ando aqui com um dilema, com as minhas bases, muito grande, que é o seguinte, desde que a minha querida da vida, esta aqui é a Perfect Lumiere, Perfection Lumiere, da Chanel, foi descontinuada, que eu não consigo honestamente encontrar a base da vida. Pronto, mas essa base aqui eu uso mais no inverno, é a minha base do inverno, então eu uso mais cá, nos Estados Unidos ou então em Portugal, foi onde eu usava também algumas vezes. Entretanto, como é sempre bom não usar só uma base, ou aliás não ter só uma base, porque né? No verão estamos com o rosto assim, no inverno assado, na primavera cozido, não liguem. Então é muito, muito aconselhável ter-se normalmente mais do que uma base. E há quem também mistura. Eu, a única altura que eu tive obrigada a misturar foi em Luanda, em dezembro, eu levei esta minha base, da Dior Skin, a Star, a 060, que é uma das, também que eu gosto muito, mas entretanto, pronto, eu já estava em Luanda há alguns dias, acho que já tinha apanhado um bronzezinho, um bronze, pronto, já estava com o rosto diferente do que o rosto que eu fui, ou o rosto quando eu estou cá e uso esta base. Entretanto, eu fiquei com o rosto esquisito e eu gosto muito de, depois de maquiar, tirar fotografia para ver a tonalidade e gosto muito da luz natural, o efeito da luz natural sobre a base, para mim conta muito. Entretanto, esta em Luanda não funcionou e tenho usado cá, uma vez ou outra, né? Tenho estado a fazer aquela minha brincadeira que eu gosto, por isso é que tenho tido algumas manchinhas no rosto e através do espinho também, né? Se a pessoa gosta de arrebentar, não funciona muito bem. Então, neste momento, acho que, eu acho que tem mais ou menos funcionando em mim, é esta da Kiko, Liquid Skin, que é a Warm Rose 180. Esta já é antiga, mas, ainda vá que não vá, vai funcionando. Eu sou capaz de testar aqui com vocês no vídeo, mas ia tornar o vídeo muito, muito, muito longo. Eu tenho uma fotografia com a base mais recente que eu comprei, que é esta da marca Becca. Eu comprei no meu serviço e detestei. Não da qualidade da base em si, mas do efeito da base no meu rosto. Talvez, eu vou esperar que a gente tenha o tom mais escuro que este. Este é o Warm Honey e eu acho que há um mais escuro que este. Então, esta não funcionou bem. Vocês vão ver uma fotografia. Uma amostra que eu recebi, que também testei por causa deste vídeo que eu ia fazer e vou-vos mostrar a fotografia. Já com esta amostra que eu recebi da minha caixa da Sephora, que até parei de receber. Já não quero mais por algum tempo. Esta aqui já funcionou um bocadinho melhor, mas também ainda não me deu aquela satisfação como eu gosto de ter. Entretanto, em tempos eu fui a Chanel, perguntei qual seria a base substituta desta aqui, da Chanel, e deram-me uma amostra. A amostra veio aqui e eu experimentei a amostra e também não gostei. Honestamente, fiquei desiludida, mas claro, as marcas ultimamente têm lançado muitas, 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 muitas opções em termos de bases. Então, nem vou me preocupar, porque eu tenho ainda muito que pesquisar. Por exemplo, esta aqui, o único, se não desta base, que eu também uso bastante, é que ela suja muito. O frasco fica todo sujo quando eu uso. Mas também é uma das que eu tenho usado com muita frequência e tem funcionado bem em mim, que é esta da Marc Jacob. Já é antiga. Eu comprei em Portugal até, se não estou em erro. E esta é a 84 Cocoa Medium. Então, esta aqui, vai que não vai. Depois, uma que eu já não uso há algum tempo e se calhar também já não vou usar e se calhar também já vou me livrar dela. É esta. E esta eu vou querer aplicar aqui com vocês. Vou mesmo aplicar com o dedo. Porque eu nunca mais usei. E esta tem um tom mais pro acastanhado. E eu lembro que uma das últimas vezes que eu tentei usar, ela ficou muito assim para o bronzeado, amurenado e não sei o que. Então, não gostei muito. Vejam como é que está o dedo e o rosto também fica assim. E eu já não uso há muito tempo. É da Make Up For Ever. Uma marca que eu também usei bastante. Aliás, um dos meus batons favoritos é da Make Up For Ever, que é o lilás, que eu uso muito. E aí, vai. É esta. Nunca foi daquelas que eu adorava. Era só mais uma. Mas usei bem. Outra base que eu realmente tenho usado bastante, bastante, bastante e porque adoro. E porque adoro, adoro, adoro. Aliás, não é a primeira que eu estou a usar. Já estou na terceira para ir. Mas, infelizmente, foi descontinuada. Que é esta base da Make B. É uma base líquida, color adapt. Esta é a minha base do dia a dia. Esta é a base daquelas minhas maquiagens que eu tenho no meu feed do Instagram. É esta. Mas, eu vou alternando porque estou com pena de acabar que esta é a chocolate. E eu não sei se no Brasil há. Tenho que ver quem for ao Brasil ou quem estiver no Brasil para me comprar. Pronto. A Make B depois fez esta, o Boticário. Também com o nome chocolate. Mas, entretanto, é matte effect. Tem um efeito matte. Ao contrário desta que tem efeito natural. E longa duração. Oil free. Esta aqui. É uma maravilha. Já procurei no Amazon. E onde eu tento procurar as minhas coisinhas. Mas, nada. Esta também é boa. Na verdade, até já tem uma segunda. Se calhar, vou usando com mais frequência esta. Mas, é bastante líquida. E quando uma pessoa está aplicada, tem que ter bastante cuidado. Eu vou vos fazer aqui uma amostrinha. Estão a ver? É que ela é mesmo, mesmo, mesmo. Bem líquida. E eu só puse um bocadinho e caiu mesmo já. Bue, 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 bue. Ela, não que ela seja má. Não é má, má todo. Mas, e vocês viram, né? Eu tenho aqui umas manchinhas. Ela cobre mesmo bem. Só que depois de algumas horas com esta base no rosto, eu começo a sentir já uma certa diferença. Eu devo ter vídeo semelhante destas bases, destas duas do Boticário, principalmente. Tem um vídeo que eu acho que eu fiz o ano passado, ano, ano passado, qualquer coisa assim. Se calhar, vou deixar aqui linkado neste vídeo. E o outro de bases também que eu tenho, que falo das minhas bases. Prontos. É mesmo efeito matte. Podem ver aqui nos meus dedinhos secou. Ela, o quanto ela é líquida, consegue-se notar, né? Quando eu aplico. Mas depois ela seca. Mas depois de umas, de umas horinhas, Vês aí um resultadozinho. Um tanto quanto polêmico. Mas pronto. E aí, eu gosto dela. Mas não tem nada a ver com a outra, com a outra da Make B. Depois, sobre bases. Não tenho mais, estou à procura. Quer dizer, também não podia ter mais do que isso, né? Porque eu gosto, gosto mesmo muito de experimentar bases. Gosto do efeito, por exemplo, pro dia a dia. Para uma saída, pra não sei o que. Então, gosto de ter as opções. Mas, entretanto, agora. Ah, e também tinha a da Fenty Beauty. Mas acabei por dar à minha mãe, porque eu também fiz o review. Porque eu comprei um tom muito... Muito o quê? Já esqueci. Dava-me, assim, um ar muito bronzeado. E, entretanto, não gostei. Então, dei à minha mãe que lhe ficou bem. Depois, tinha também o BB Cream. Este era o meu BB Cream da vida, mas eu deixei de usar há algum tempo. Porque, não sei, já nem me lembro. Deixa eu só vos mostrar aqui, se ainda está bom. O BB Cream é aquela base. Eu procurei durante muito, muito, muito tempo um BB Cream perfeito. Vou tentar voltar a usar este, em especial, agora no verão, né? Porque o BB Cream tem aquelas funções todas, né? Protege, tem proteção solar e não sei o quê. Este não é mal de todo. Só que depois eu... Estão a ver? Desapareceu? Este é da Smashbox. Era o único BB Cream que, na altura, eu encontrei para mim. O que eu fazia com esse BB Cream era, simplesmente, passar um pó. Mas, nem sempre era necessário. Porque era um BB Cream que fazia, certamente... Tinha aquele efeito mesmo de base. Mas, depois, desencantei-me. Porque, também, comprei... Comprei essa base da... Da Make B, amei. E, depois, esqueci. É daquelas coisas, quando a pessoa fica habituada a usar... Uma coisa, durante muito tempo, fica viciada. Mas, eu, quando vejo que a coisa já está quase a acabar... Paro de usar, pego noutra, papo, paro. Ah, já, meus amores. Então, vim aqui falar-vos da base. Talvez, mais, para o final do verão, Não sou capaz de comprar uma outra base. Não vou agora, porque agora... Eu quero uma base mais para o inverno. Que é a maior parte, né? Inverno e aquelas épocas mais... Quero mesmo uma que... Pode não ter esse efeito. Mas, que seja, assim, muito parecida a esta. Que eu amo, amo, amo o efeito desta base no meu rosto. Então, meus amores. Para o vídeo não ser muito longo. Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostarem, não se esqueçam de deixar um like. E, se ainda não estão inscritos no canal... Inscritas ou inscritos no canal... Por favor, inscrevam-se. Partilhem. Sou capaz de fazer também um post no meu blog. Em relação a estas bases. E isso que estamos a falar aqui. Só para ter, assim, aquele... Acho que no vídeo... A pessoa fala rápido, por minutos. Não serem muito longos. E no blog, explico com mais detalhes. Então, se tiver tempo, óbvio, vou fazer. Então, vejam a chocolate da Make B. E esta aqui é da Make Up For Ever. Então, beijinhos e até a próxima. Tchau! Tchau!